Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal 3V, viajando e vivendo a vida. E hoje a gente vai fazer o que? Compras. Nossas compras no mês de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha, né, como que tá os preços aí, porque parece que deu uma aumentadinha, deu uma inflacionada. É, a gente não fez compra desde que o pessoal vem falando que aumentou, então vamos ver. E a gente parou aqui, ó, primeiro no Hispania Tacadista. Pega um folhetinho ali pra nós. Ó, entrando aqui já tem um café na promo só. R$14,50. Três corações é bom, né, café. Açúcar, 5kg. R$18,90. Aí você não tem ideia muito de valor quanto tava, porque a gente não pega a grana. Mas tem o União, R$4,39. Aqui o folhetinho e a gente vai dando uma olhada também. Feijão, R$5,45. Maravilha. Feijão, geralmente, não pega. Água sem gás, R$1,29. É que eles sempre colocam aqui no meio, logo que a gente entra, umas coisas que estão em promoção também, né. Pega. Aqui tem um leite integral, R$4,39. R$12,00. Sai R$4,15. Vamos dar uma olhada geral, primeiro, que a gente nem tem muita ideia de como tá os valores agora. Ó, esse açúcar já tá mais barato. Acho que dá pra pegar um desse, né. R$3,89. O União tava mais caro. Salgadinhos. Produtos próximos ao vencimento. Ó, parece que tem promoção de Heineken. Agora tá chegando o carnaval. A gente não toma muito e quando toma alguma coisa não é Heineken. Então eu não sei quanto tava o preço também, mas tá R$4,39 na promoção, ó lá. Tá aqui. E a garrafa também. R$5,69. A garrafinha, né, long event. Tem Skol. R$2,89. R$2,89. Sablé de Princes. Eu tomei uma vez, não era. R$2,79. E tem essas que são diferentes, né, IPA. Essa Petra aqui, ó. Isso que é premium. Tá R$2,99. Já experimentou essa? Cerveza frita, né. Gosto. Cerveja puro malto. R$1,89 a lá. Essa aí é aquela que tá no recaminhão. Essa a gente nunca viu. E ó, tá com um cartezinho aqui que só vende o coisa, não vende solto. Só vende o pack, né. R$1,89. Petra R$1,89. R$1,89. Diplo malto R$2,19. Chegou os trigos. Dona Benta, que é o mais conhecido, com fermento R$6,29. Sem fermento, R$5,29. A gente geralmente pega sem fermento e pega o que tiver mais barato, que eu acho que é esse Nonita. Aí a gente vai pegar... R$2,99. É R$3,19. Ali, eu acho que eu falei o preço do varejo, né. Pegar R$2,50. Aí a gente pega R$100,00 mesmo, que eu acho que tem fermento em casa ainda, quando precisar. Eu acho que é os dois que estavam lá pra frente mesmo, né. O União, que tá na promoção, mas não é o mais barato. Mas pra quem gosta, tá um preço bom, eu acho. E o caravela que a gente pegou? R$3,89. Eu acho que não tá caro, né. Aqui, cafés de cápsula. Acho que a gente não vai pegar dessa vez, porque a gente tá com muito. R$19,99. E aqui, ó, esse aqui é o quanto, não é assim? R$6,56. R$6,56 a tapioca. Aí é uma pequena que a gente pega. R$2? Pode ser R$2. Escolhendo café, o brasileiro tá R$10,99. No momento a gente pega o F pra forte, né, só que... Não tem um. Não. Vou pegar dois, esse aqui. Dois? Dois. Tem um lá em casa, mas acho que vai abrir, né. Aí tem o União, R$12,90. Eu não lembro se a gente já pegou. Tem dois, não. Três. Ó, pegou mais um. Nossa. Clarice toma muito café, gente. Aí o pirulão, tá de ponto de cabeça aqui, ó. Tá R$14,00... Não, R$15,50. R$14,50. A vaco. Tenho três corações, que eu acho que é o qual tava lá na frente. Tá R$14,50. Aí tanto tradicional quanto extra forte. E aqui a gente vai pegar um óleo, que a gente tá sem nenhum. Apesar de não usar muito. Aí o soya tá R$5,59. É o mais barato. É o mais barato. Aí tanto tem... É o que mais tem aqui, ó. E daí depois tem esses daqui. Que são de milho e tal, mas são de soja, né. Daí já são mais caros, ó. De canola, R$12,50. De girassol, R$14,90. E esse liso de milho, R$16,99. Pra aumentar aqui nos valores do arroz, né. R$28,90. Esse arroz solito aqui, que nem é uma marca muito conhecida, né. Arroz a gente não vai levar também. E a gente não come tanto arroz assim. Ó, o Camille, que é uma marca mais... R$30,90. R$30,90, ó. Ó a opção, né. Também não tá com muita opção de arroz aqui. Aqui já é operbolizado. Tá R$30,90 também. O prato fino. E pra cá são os pequenininhos integrais. R$6,29. R$6,79. Dá uma olhadinha nos valores do feijão também, né. Arroz e feijão que o brasileiro não se consome, né. Essa marca aqui é carioca, né. O namorado tá R$7,29. R$7,29. Esse vacira, o mesmo preço. É uma marca, acho que, menos conhecida. Esse aqui tá um pouco mais de conta. R$5,45. Maravilha. Feijão carioca. Broto legal. R$9,49. Esse tá caro. Tá caro. E o solito, que é a mesma marca ali do arroz que a gente viu, R$7,49. Daí vem o feijão preto aqui. Preto R$7,79. R$7,79. Maravilha. E tem dois perdidos aqui do Camil. R$8,19. O que você tá achando? Tá caro. Tá caro. O tomate quero. Cinco unidades, né. Saiu R$1,25. Então a gente vai pegar cinco. Que é um molho razoavelmente bom. Bom. E fica R$1,25 a unidade. Aí tem outros molhos aqui. O Heinz tá R$2,89. E aí, a partir de seis unidades, R$2,59. Carantela. R$1,99. O molho a gente não liga muito pra marca também. Geralmente a gente pega o que tá mais barato. O Remer tá sem preço. Mas é um molho bom também. O Predilecta, que geralmente é o qual tá mais barato. R$1,39. Macarrão. O parafuso tá sem preço. Mas o Adria aqui, espaguete, tá R$3,69. O Padre Nosso. Bom pra fazer uma sopinha. R$3,69. Dona Benta parafuso, R$3,69. Tá nessa faixa, né? Esse verdinho aqui, que é de sêmola. R$3,49. Galo, R$3,59. É por aí mesmo, gente. Três pouquinhos. Macarrão. Coloridinho para fazer macarronese. Vai pegar algum? Acho que dá pra pegar. Ah, é o da promoção. Vamos chegar na promoção aqui, então. R$2,49. R$2,29 e seis unidades. Seis unidades. Mas ainda assim, mesmo no preço normal, tá mais barato. Os outros são tudo R$3,00 e pouco. Dá pra pegar? R$2,00? Aham. A maionese. A maionese. A maior. R$11,90, né? Três unidades. R$11,50 fica. R$11,90. A gente vai pegar uma só, fica R$11,90. R$11,90. Vamos pegar uma. Aí depois tem... Nossa. Ah, aquele ali é o pacotinho com R$2,18,90. Essa é de tamanho normal. Aí tem a Lisa. R$5,29. E a Vigor R$5,29 também. Daí tem... É pra comer com... Essa é a melhor. Pra comer com um lanchinho. R$13,99. R$13,99. Se pegar três unidades, fica R$2,99. Mas não tá na promoção, né? Não. É o preço dela mesmo. No vídeo que eu gravei, quem viu, eu já achei o azeite muito caro e agora subiu mais. Na verdade. Se da outra vez tava R$30 e pouco, eu achei caro, agora tá R$45,90 o galo. E da outra vez a gente acabou não pegando, porque ainda tinha e daí agora não tem mais. Tá? Acabou tudo. Esse Borges, acho que deve ser o mais barato, acho que deve ser o mais barato, R$35,59. Só que é um menor. Olha, o menor? É de 500ml também. E daí... Esse aqui que fala que é o de cozinhar, né? R$39,90 o galo. E esse daqui já é composto, né? É composto, é 8%. Na verdade é um óleo de soja misturado com... Com um fiozinho de azeite. Aí tá R$11,86, mas daí também já... O faizão, que também é desse estilo, R$9,99. Vinagre, castelo de maçã, tá R$8,79. Vinho branco, R$7,69. Esse, o colorido de álcool, R$3,19 da castelo. Geralmente, eu pego esse aqui que é mais baratinho, porque a gente usa pra tudo lá em casa. Limpeza, lavar roupa, tudo. Esse aqui é o de álcool, R$1,59. Eu vou pegar uns dois, três, pra deixar lá já. Eu vou ter o olho aqui nesse pão de alho, R$6,99. Já tava indo embora já. Mas a gente vai pegar pra experimentar, pra ver como que é. Pega dois. Vamos ver. No próximo vídeo, a gente conta o que achou deles. R$223,90, né? A nossa primeira compra, agora a gente vai pra outro mercado. Pra continuar. Vamos ver como tá o preço por aqui. Doriana de 1kg. R$9,98. A gente tem exatamente os olhos que a frita o ovo. Vou pegar um flocão. R$1,98. Qual que você pegou? Maratá. Maratá. R$1,98. R$1,98. Esse aqui dá assim. Ah, aqui é R$2,98. Tá bom também. E o IOC? Quanto que é? R$4,99. Não, ele não compensa, não. O que você achou, hein? R$1,98. Pro bar daquela mesma coisa. Pro bar. A gente pegou duas lá de meio quilo, né? Essa aqui é um quilo da marca deles aqui. Do mercado. Então, R$1,98. Aqui, ó. Valia mais a pena pegar um desse aqui. R$1,98. Pra aqueles dois, né? Ó, gente. Esse arroz. Eu ia falar, nossa, tá muito caro. Mas é o japonês, né? Pra culinária oriental. Ai, o prato fino. R$35,49. Não, R$35,99, né? O Camil, que a gente viu lá também. R$32,99. Acho que tá um pouquinho mais caro, né? Eu lembro se aquele era o branco, era pra valorizar aqui. Acho que era o branco. Pantera. R$33,99. Aí tinha o Solito aqui. Tava em promoção. R$27,98. Mas... Ah, não. Tem aqui em cima ainda, ó. R$27,98. Acho que é o qual tá mais em conta. O da marca do mercado também. R$28,98. Mas o... Perbolizado. Perbolizado. O da Camil tá R$37,99. Subiu pra caramba, né? É, os perbolizados estão mais caros, na verdade. Agora a gente pegou lá. Mas aqui, ó. R$4,89 da Barra. União R$4,99. E o mais barato, acho que é o... Alto Alegre. Alto Alegre. Tá? R$3,98. Feijão também, que a gente viu lá. A marca do mercado tá R$6,98. Eu acho que deve ser o mais barato aqui, né? Estolito R$8,79. R$7,99. E daí depois esse... Que belo! Tá R$6,99. R$6,99. Tá maior de R$48. Valeu a pena o que fez pra amanhã, né? É. Essa aqui é a de 500, né? 500 gramas. E aqui a gente vai olhar também, ó. Enlatado. Um milho pra R$3,38. Vou pegar ali. É só a gente vai dar uma olhada ali, né? Que é R$5,78 essa marca que eu não conheço. É. 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 Vou pegar um ketchup? Quero. Quero. Quanto é um kit assim? Então, espero é bom. A gente sempre fica de olho nos kits da Heinz, porque é tudo gostoso, né? Tô tocando música e aí vai dar direito ao tourado. R$29,98. E aí R$ 5,48 R$ 5,48 É um molinho bem Cepera o pessoal fala que é bom, né gente? Não costuma pegar muita coisa, vamos testar isso R$ 5,48 R$ 6,48 R$ 6,50 R$ 7,65 R$ 7,65 R$ 8, Fox R$ 9,65 R$ 8,65 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto